Música 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 Ideias limitadas pela mente Mas que morreram na garganta Anjos não vou pra se encontrar Eu tô vindo Eu tô de cabeça Eu tô de cabeça E como vai essa manhã? E como vai essa manhã? A queda livre quero sentir Os caminhos, os trilhos da montanha Deixa de mim É um longo caminho até o chão Se minha cabeça estourar Você não vai se importar Largue minha mão E deixe o fogo flutuar Pelo ar em espiral No chão os ossos quebrar Estão os trilhos da montanha Largue minha mão Largue minha mão A queda livre quero sentir Estão os trilhos da montanha Largue minha mão A queda livre quero sentir Estão os trilhos da montanha Largue minha mão Largue minha mão Largue minha mão E vejo o fogo flutuar Pelo ar em espiral Os trilhos da montanha Estão os trilhos da montanha Amém